Hoje eu vou jogar os Sonic Frontiers que foram feitos no Roblox E eu vou abrir todos aqui, todos E aí guys, tudo bom? Eu não ia fazer essa introdução, esse vídeo era pra começar meio do nada mesmo Mas eu quero dar umas explicações do último vídeo Que, enfim, deve ter ficado um pouco confuso O último vídeo foi deletado Não deletado, eu privei ele Porque a SEGA tava dando strike Quem tava postando gameplay do Sonic Frontiers com antecedente Então eu acabei privando aquele vídeo Obrigado pra todo mundo que se preocupou Obrigado pra quem mandou comentário Eu não sabia que isso tava acontecendo, eu privei, ainda bem Que vocês falaram pra mim, muito obrigado pelos comentários Esse vídeo que você tá assistindo agora foi gravado antes do Sonic Frontiers vazar Então eu não sabia como que era o Sonic Frontiers Era pra esse vídeo sair antes Pra depois eu postar gameplay do Sonic Frontiers Então eu vou privar aquele vídeo que eu postei ontem E soltar dia 8, que é quando o Sonic Frontiers vai lançar Pra quem não sabe, pra quem não assistiu Era um vídeo que eu consegui jogar o Sonic Frontiers Mas foi antes de todo mundo E a SEGA eu acho que ela tá dando strike em todo mundo que posta vídeo antes, né? A SEGA tá certa Então eu vou só abaixar a orelha E enfim Então fica com esse vídeo aí Dos Sonic Frontiers Que tem no Roblox, né? Que eu achei Eu fiz esse vídeo mais porque eu vi um vídeo no Twitter De um cara jogando Sonic Frontiers no Roblox E eu fiquei instigado que devia ter bastante Sonic Frontiers no Roblox E eu quis jogar vários Enfim, assiste aí que tá legal Mais uma vez, obrigado pra todo mundo que se preocupou E... é Começou bem Tá, esse aqui me parece Tá bem em desenvolvimento assim Porque nem banner de início ele tem, né? Eu abro a página da porra do jogo E tem uma placa de party Mas vamos lá Eu quero jogar no teclado Não quero jogar no controle Porque eu imagino o tanto de problema Que deve ser tentar jogar uma porra dessa no controle Eu espero que não dê nenhum tipo de interferência Oh, wow Por que tem um Sonic correndo aqui? Não tinha ninguém jogando isso aqui? Tem que esse Sonic correndo? Tem gente... Ah, tem o... Tem o Josué Tá, o Sonic... Não me parece muito bem o Sonic Frontiers isso aqui Mas tem um mundo aberto e o Sonic corre Isso é legal Boost Tá, eu tenho que acelerar Era pra eu usar o Boost Acho que eu preciso de anéis, né? Mas não tô achando nenhum Me perdoa aí pelo vacilo Cara, isso aqui é um puta mundão aberto Ah, achei anéis Caralho, tem muito anel aqui Holy damn Mas por que eu não nasci aqui? Tipo Olha o tanto de coisa que tem pra cá Eu nasci na puta que pariu Tá muito alto isso aqui Deus que me livre Então é um bagulho aqui Nossa senhora Hello there Olha só Sonic Linings Eu quero usar o Home Attack Mas falou pro... O Home Attack Você aperta duas vezes pra pular perto de um alvo Eu claramente pulei duas vezes E eu tô claramente pulando duas vezes perto de um alvo Isso aqui não é um alvo Tá vendo vertigem jogar isso aqui Ahn Tem uma Esmeralda do Causa ali Eu vi Caralho, tem uma Esmeralda do Causa aqui Será que dá pra virar Super Sonic? Eu vou atrás, hein Caralho Estou instigado Nossa, mas pra procurar a Esmeralda do Causa aqui Deve ser um cu Ah, nada Ó, outra aqui Será que Super Sonic é uma coisa nisso aqui, véi? Nossa senhora Eu entro na folhinha ali Meu jogo morre, mano Ó, outra Esmeralda aqui Já tenho três Eu já tenho três Consegui o quarto Nossa senhora Nossa senhora Eu tô cego Caralho Nossa senhora Pra que isso, mano? Por que? Por que isso aconteceu? Cadê a Esmeralda do Caus? Cadê essa porra, véi? É muito grande pra achar Deve ficar tudo meio que perto, né? Mas faz sentido Eu mudo aberto O modelo do Sonic é bonitinho Não vou mentir, não Eu acho que é do Sonic Generations Mas quando você bota ele no Roblox Assim Que você espera ver só um bando de cubo É legal Ah, eu posso usar Eu tenho zoom É verdade Nossa, eu sou muito besta É muito easy Você consegue achar a Esmeralda do Caus? Nossa, o Sonic é muito lento, né? Quando ele para Ó, achei uma aqui já Nossa, eu acho que eu tô cheatando Se eu vou virar Mas foda-se Nossa, o mapa renderiza bem lento, né? Ô, louco Tem uma casa ali, mano Que isso? Que porra é essa? Que porra é essa? Que isso? Um shooting range, véi? Que porra é essa? Ah, o barulhinho Cadê a Esmeralda? Filho de uma desgraçada Eu peguei cinco já, né? Falta duas Acho que é isso Não sei fazer quanto Nossa, parece que eu tô jogando Dota, véi Sua visão de cima, assim Ó, outra aqui Achei, verde Se eu achar essa porra Vai ser um inferno agora Ô, achei Achei? Nossa senhora Minha cara Não Acho que eu fui beitado É F total Que porra é essa? Que? Eu Eu caí num bug do jogo E eu tô no sky Eu tô no void Apenas Beleza, tudo bem, né? Ah, nem fudendo Que eu peguei as sete esmeraldas Pra Pra isso acontecer, véi As seis, no caso, né? Faltou um Eu não consigo Como que eu me mato? Como que eu me mato? Não, véi Porra, eu queria tanto saber o que acontece Se eu pegar as sete esmeraldas Na verdade, eu não ligo tanto Eu quero mais que se foda É triste, é triste, é triste Sonic Frontiers Está chegando Eu achei que eu faria Uma recriação disso Tem música, assim, que já é diferente Mario Odyssey Hmm Looks promising Ó, esse tem players E o Sonic, ele Parece um boneco Que porra é essa? Ele pegou um Aquele Tá ligado aquele site Que você pega A animação pronta, mano? Ele cagou pra animação do Sonic Ele pegou uma animação Qual que foda? Não tem dash Não tem porra nenhuma Não tem boost Eu acho, pelo menos, né? Não sei se eu tô perdendo alguma coisa Ó, na verdade Isso aqui funciona, sim Tô louco Ela tá meio mal colocada Mas dá pra usar, peraí Calma, Mario Odyssey É, a argola no caso funciona Ó, mano Olha os effects Vamos fingir que é effects E não bug Isso aqui era pra ser um rail? Nossa senhora Tem como matar a fogada? Mano Mano do céu Mano do céu Mano do céu Que porra é essa? Ai, se fuder, cara Mano Vai tomar no cu Ok Sonic Frontiers A descrição é Clique aqui Para boost Divirta-se Pra um jogo de Sonic Eu acho que é Mais ou menos Tudo que eu preciso saber mesmo Selecione um caráter Um caráter? Caráter Qual caráter eu tô hoje? Qual que é o meu caráter hoje? O Sonic Ou em breve O Sonic clássico Ou o outro em breve? E por que é o meu boneco Que tá correndo ali, mano? O meu boneco é mó bonitinho Tô caráter Sonic Aqui hoje Eu gostei do Sonic Tipo Eu ia falar que era a mesma animação Daquele primeiro que eu joguei Só que no caso É Agora ele tá correndo certo Mas eu preciso correr muito, né? Pra ativar outra animação Puta que pariu Ah, é porque é animação de boost Tá Tem o mesmo barulho do boost, né? O boost funciona Diferente daquele primeiro Já é um avanço O mapa me parece um mapa Que ele baixou em dois segundos Em algum site de programação Mas Tá suave, mano Tá suave Já é uma avançada Fazer cinematics Coming November 8 Caralho, velho Isso aqui é meio perturbador Na real Ó, tem uma caverna aqui Pra explorar O que será que tem aqui? Será que tem um jump scare Muito louco? Não Ô, louco Tem uma mó Mó ravina aqui, velho Nossa Nunca mais sai daqui Meu Deus do céu Tem lava aqui Ok, a lava não me mata Eu imaginei Isso aqui é Sonic Frontiers? É assim que ele é? É basicamente Instalar um monte de mod de Minecraft, mano Não parece não, mano Você só pegou e baixou Um monte de mod de Minecraft Realista e Sonic, mano Pronto Tem o Sonic clássico também Como será que ele é? Puta que pariu Moleque Olha o tamanho dessa mão, filho Que isso, velho Nossa senhora Que boneco estranho do caralho Queima, bicho Queima Queima Ok, próximo Coblox formando futuros desenvolvedores, velho Mano Eu tinha um boneco do Sonic Que ele refletia desse jeitinho, mano Eu não quero mais jogar Olha o jeito que esse filho de uma puta anda Mano Que porra é essa? Que porra é? Eu não sei Eu não sei o que tá acontecendo Meu Deus Meu Senhor amado Meu Cara Que que tá com Por que? Por que? Por que que só Por que que você existe? Eu adoro minha vida, mano Nossa senhora O cara fez Deu o trabalho de fazer o mapinha, né? Porra Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível Cara Mano Meus pêsames Meus pêsames O mano não pode nem usar a porra da molinha Que ele é desgraçado Meu Deus do céu Coit... Nossa Coitado, mano Bom Eu achei esse aqui Que ele é realmente muito bom Tipo Esse daqui é realmente bem feito Tem o modelo do Sonic Frontiers Tem a HUD do Sonic Frontiers Mais ou menos Tem realmente... Ó Caralho Esse aqui é realmente muito bom Tem até ataque Caralho Ó O louco Tem muito comando Pera aí Tem o boost Que é realmente Tipo o boost do Sonic Frontiers Esse aqui foi realmente bem feito Até o Forrest Gump Tá jogando, mano Pega Uh Nossa senhora Foi muito rápido Eu não sei se isso daqui É tipo aquele jogo do... Da Sega Oficial lá Do Roblox Que é todo mobilezão Das ideias lá Eu esqueci o nome do jogo Ó Achei outro Sonic Oi, Sonic Não Não sei exatamente qual que é o objetivo desse jogo Se é tipo Só brincar de Sonic Frontiers mesmo Até o jogo lançar Eu queria lutar Olha, mano Tem até jogo de câmera E os caralho Pô As músicas aí Boas, mano Eu tô tentando descobrir Outros Comandos aqui Mas eu não tô dando conta Ui Caralho Bem estreitinho Ó Ô, louco, velho Pega, mano Caralho, mano Ô, que foda, velho Porra, olha a diferença De uma pessoa que sabe fazer jogo Pra... Pra aquela porra Eu sei que tem outro lugar Que dá pra chegar Ares Islands Alguma coisa assim Eu não sei muito bem como é que chega Mas eu queria chegar lá É muito... Daorinha jogar isso aqui, velho Tipo... Não pelo jogo em si Porque ele nem é tão bom É tipo, literalmente Só o Sonic correndo Mas tipo... Porra Ali, ó Ali é a Ares Island Como é que eu entro? Entrei C LXPS Deves Production É, acho que é Mais de uma pessoa que faz mesmo Caralho, passou um Super Sonic aqui Como que você fez isso? Olha isso, velho Que da hora Acho que isso aqui é o mais próximo De Sonic Frontiers Que tipo, dá pra ter assim No Roblox Porque eu... De resto, meu amigo Nossa, misturou o Sound Effect Ficou uma desgraça Não consigo fugir do mapa Será que dá bug? Será que eu for... Acho um glitches Booo Oh my oi Booo O O O O Transcrição e Legendas Pedro Negri